No fim, jogaram tudo fora as fotos dessa família. Peguei numa caçamba, tudo jogado, que uma pessoa tentou reconstruir a história, né? Se importou com a família, com os parentes, de onde ela veio, seus documentos, o que era. Coisas antiguíssimas, vários, vários aqui. Eu estou fazendo vários vídeos aqui no canal. A pessoa já faleceu, deixaram a casa abandonada, ficaram brigando pela casa, provavelmente, os parentes. E aí quando eles conseguiram chegar a um acordo, aí não sei disso, porque em cidade pequena a gente vive... Eu adoro a história, jogar a história no lixo assim, jogar fora aquilo que foi na vida das pessoas. Eu acho a história sensacional, adoro a minha história. Quando meu avô morreu, quando minha avó morreu, nem herança eu não ganhei. Brigaram com tudo jogado, tudo no lixo, não deixava você pegar, você ia pegar com aquela briga aí, de querer jogar tudo fora. Meu avô era marceneiro, fez um guarda-roupa belíssimo lá. Jogaram tudo no lixo. E aqui também, quanta triste história aí, a pessoa colecionou a vida inteira a história da família dela. Você vai ver... Um dia eu vou fazer um arranque, a pessoa viveu. Foram pessoas que viveram, pessoas que lutaram, pessoas que ativeram. Simplesmente os familiares só querem o imóvel, né? Adoro jogar a história fora esse lixo. Isso é considerado crime. Jogar fora a história inteirinha da sua família. Se você quiser cidadania, se eles quisessem cidadania, já deve ter, né? Mas se quiser, aqui, ó. Pega a cidadania, olha aí. Olha só as fotos, né? Tem um estilo interessante. Tem um vampiro, né? Pra mim, é legal. Pimpos. Que ela fazia várias anotações. Mas aí ela foi colecionando, essa senhora. Ela tinha um bazar lá adiante. E agora o azar. Ela morreu já faz 15 anos, a casa ficou largada lá, né? E aí, contrataram a pessoa ali e jogou tudo fora. Tudo no lixo. Toda, né? Dá seu like, se inscreve aí. Me ajuda a chegar. 2 mil inscritos. E dá uma olhada nas minhas playlists. Tem desenho animado novo. Eu sou animador, faço desenhos animados. Sou animador profissional. Vai sair meu novo podcast aí com meus amigos. Dá uma olhadinha que você vai...